Bom dia pessoal, bom dia Rede B, hoje é sábado dia 31 de agosto de 2019, calma você não está no canal errado, bom dia não mudou de horário, é porque tivemos alguns problemas técnicos ontem na exibição do jornal, então decidimos exibir neste sábado excepcionalmente, não poderíamos deixar de despertar a informação pra você. E a gente já abre a edição de hoje, vamos conversar com o repórter Wesley Martins, ele vai fazer um passeio de barco pelo rio Sanhauá hoje, mas o assunto não é tão legal, bom dia Wesley. Oi Bruno, muito bom dia pra você e bom dia a todos que nos acompanham, daqui a pouquinho eu falo sobre a situação dos reservatórios aqui na Paraíba, tem alguns que estão em situação crítica, viu? Nós estamos falando aqui diretamente do rio Sanhauá, um dos que cortam aqui o nosso estado e daqui a pouquinho eu trago essas informações e também uma visita que vamos fazer de barco aqui no rio. Volto com você. Tá certo Wesley, até daqui a pouco. O guichê da aviação Rio Tinto foi interditado esta semana na rodoviária por sonegação fiscal, já voltou a funcionar? Vamos falar com o Paulo Fares que já está por lá. Paula, voltou já a funcionar? É isso mesmo Bruno, a empresa de ônibus de aviação Rio Tinto foi autuada, no entanto já voltou a funcionar normalmente e daqui a pouco eu trago os detalhes. Tá certo Paula, esperamos então que continue funcionando, daqui a pouquinho os detalhes sobre isso. E você vai ver no programa de hoje. Seis homens armados invadem portaria de fábrica e roubam colete e arma de vigilante. Liga aí mulher pra polícia, a gente tá doida, que os bandidos invadiam até mesmo, mulher. A gente tá doida. Homem morre após cair de altura de 8 metros em depósito de Santa Rita. Ele trabalhava neste galpão como soldador, quando ele desequilibrou de um andame uma estrutura metálica de aproximadamente 8 metros. Você sabia que faculdades são proibidas de cobrar taxas extras a estudantes? Eu creio que não faz sentido cobrar a mais para ter que reposicionar uma prova, repagar uma cadeira, etc. Eu creio que todas essas taxas são sem sentido. Na Europa, a gripe suína volta a preocupar moradores. O aumento da infecção assusta os europeus, que vivenciaram uma epidemia há 10 anos. Isso e muito mais agora no Bom Dia Rede B, despertando informação pra você. Olá, bom dia. A gente já abre a edição de hoje falando sobre um assalto a uma fábrica de roupas íntimas em Santa Rita na noite da última quinta-feira. Um grupo de seis criminosos fortemente armados invadiu e assaltou na noite desta quinta-feira o único vigilante que fazia a proteção desta fábrica, que fica às margens da BR-130. O vigilante estava na guarita do prédio, quando os assaltantes chegaram, anunciaram o assalto e levaram o colete balístico e a arma do funcionário. Segundo informações, seis elementos adentraram aqui a Demilos e abordaram aqui o vigilante e levaram o colete do mesmo juntamente com a arma. Eles não levaram objetos da fábrica, não? Segundo informações, não. Só do vigilante? Só do vigilante. Além dos vigilantes, algum funcionário estava na empresa no momento do assalto? Bastante funcionário. As pessoas estavam trabalhando normal. Quatro funcionárias que estavam dentro do local durante a ação foram socorridas para a UPA de Tibiri. Em um grupo de WhatsApp, uma das vítimas falou sobre o pânico durante o assalto. Liga aí, mulher, para a polícia. A gente está doido aqui. Os bandidos invadiram a Demilos, mulher. A gente está doido. Ainda na noite da última quinta-feira, um homem morreu após ser esfaqueado no bairro Colinas do Sul. Francinildo Bezerra Gomes, de 36 anos, deu entrada na noite desta quinta-feira aqui na UPA de Cruz das Armas. A vítima foi atingida com um golpe de faca na região das costas. Ele foi trazido por conhecidos do conjunto Vista Alegre, no bairro do Colinas do Sul. Na chegada aqui na UPA, podemos ver as marcas de sangue. Ele chegou e foi direto para a área vermelha da UPA de Cruz das Armas. Ao chegar, ele recebeu os primeiros atendimentos médicos, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Os familiares chegaram um pouco depois e identificaram a vítima. Ainda nas manchetes policiais, o homem foi preso após tentar arrombar e furtar uma casa no bairro Cidade Verde, em João Pessoa. Ele estava bastante agressivo, inclusive, na central de polícia. O homem chegou à central de polícia após ser detido em flagrante ao tentar invadir uma residência, no bairro de Mangabeira. No momento que ele tentava entrar na casa, o vizinho percebeu uma movimentação estranha e acionou a polícia. Eu estava na minha casa, no quarto, deitado, de repente eu escutei a zoada. Aí eu pensei que era até o pessoal da própria casa que estava atirando porque a casa foi vendida para ser prédio. Mas não, quando eu olhei, ele já viu o pé de cabra atirando, de uma forma grotesca mesmo. Aí quando eu olhei, ele já estava olhando para a minha casa. Aí foi o tempo que eu entrei, na época que eu entrei, quando eu entrei, que eu botei uma bermuda para sair já, ele já estava andando já com a grade, com um facão e um pé de cabra. Aí eu saí seguindo e já acionando 190. Quando chegaram ao local, os policiais encontraram o homem levando uma das grades da janela da casa e perceberam que ele portava um pé de cabra e um facão. Quando nós adentramos dois quarteirões, localizamos o mesmo e aí efetuamos a prisão dele. E aí após conversas com o mesmo, descobrimos que o mesmo é do semiaberto, o senhor do Porto cumpre ainda a medida, né, de prisão de semiaberto. Com a palavra do merda, eu sou trabalhador. E ele ainda vem querer agredir o pessoal da imprensa. Parabéns à Polícia Militar por mais esta prisão. A gente segue ainda nas manchetes policiais. Isso porque um homem morreu após cair de uma altura de 8 metros em um centro de distribuição na cidade de Santa Rita. A vítima, identificada com Maria Oswaldo Ribeiro da Silva, de 36 anos, prestava serviço terceirizado. Ele trabalhava neste galpão como soldador, quando ele desequilibrou de um andaime uma estrutura metálica de aproximadamente 8 metros. Segundo o delegado, Paulo Josafá, ele não estava com equipamentos de segurança. Foi perguntado à gerência a questão de cinto de segurança. Os equipamentos. Os equipamentos de segurança. Disse que ele não estava usando equipamento de segurança. E depois houve uma narrativa de um funcionário aí que existe o cinto de segurança e que teria sido oferecido a ele. Mas isso aí é só um fato que foi narrado, mas que ele não estava usando equipamento de segurança. Então eles estavam fazendo uma extensão desse galpão. Estavam instalando uma tesoura, que é essa parte que sustenta o teto. Então ele estava em cima de um andaime de 8 metros de altura. Quando em um determinado momento, no deslocamento dessa peça, que é uma peça metálica, o MUC, que é aquele carro que faz a suspensão desse material, deslocou bruscamente a peça. Ele desequilibrou e caiu dessa altura de 8 metros. Caiu com o rosto no chão, quebrou o maxilar, a região cervical também. E os dois membros superiores, os dois braços, quebraram também na queda. Pessoal, nesta semana o guichê da aviação Rio Tinto foi interditado por sonegação fiscal. A gente vai agora para a rodoviária de João Pessoa, onde está a repórter Paula Farias. É ela que tem novas informações sobre este caso. Bom dia, Paula. Olá, Bruno. Bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham no Bom Dia Rede B. A empresa de ônibus Viação Rio Tinto teve seu guichê interditado na última terça-feira, pois a empresa estava vendendo bilhetes manuais em vez de vender bilhetes eletrônicos, que leva informações em tempo real para a receita. Essa prática pode ser caracterizada como sonegação fiscal. No entanto, a empresa, após normalizar os seus serviços ontem, voltou a funcionar normalmente. Eu volto com você para o estúdio, Bruno. Tá certo, Paula. Muito obrigado pela informação. Esperamos então que continue regularizada dessa forma. A gente agora vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. Não sai daí. Ver a cidade. Essa é a palavra que define a rede BHD. Sempre trazendo a informação com credibilidade e de forma autêntica. Os nossos repórteres estão conectados com o dever de transmitir os fatos sobre quem quer que seja. O crime aconteceu durante a noite dessa quarta-feira. Denuncia as situações que ele presenciou aqui. E a conclusão é que esse incêndio foi acidental. Na quarta-feira do Pessoense foi muito complicado. Continuaremos assim por mais milhares de dias, milhares de horas, com gente gostando ou não da gente. Diga seu patrão lá, seu produtor, que tá fraco em maio. O importante é a informação autêntica. Este estudante entrou em contato e relatou assédios que aconteceram dentro dessa unidade. Por isso, crescemos com credibilidade e a catadinha. Rede BHD. Jornalismo autêntico. Bom dia, Rede B de volta. Pessoal, as faculdades particulares aqui da Paraíba são proibidas de cobrar taxas extras a estudantes. Entenda na reportagem de Paula Farias. Vida de universitário não é fácil. Para quem estuda em faculdade privada, então, nem se fala. Além dos gastos com as mensalidades, algumas instituições particulares também cobravam dos alunos algumas taxas por fora. Eu creio que não faz sentido cobrar a mais para ter que reposicionar uma prova, repagar uma cadeira, etc. Eu creio que todas essas taxas são sem sentido, por assim dizer. O lucro já é o suficiente para manter as instituições. Mas após a aprovação de uma lei estadual em 2017, ficou proibida que as faculdades particulares da Paraíba cobrem taxas extras dos alunos nos casos de repetência, aplicação de prova e também sobre disciplinas eletivas. Eu acho importante e é um ganho grande para os estudantes, porque, claro, além de eles focarem em passar do semestre de forma correta, aqueles que não conseguirem não têm o prejuízo de ter que pagar duas ou três vezes a mesma matéria. Então, acho que isso é importante até para que a gente consiga, de fato, focar e melhorar nos estudos. A legislação determina que os custos dessas atividades devem ser levados em conta no cálculo das mensalidades e proíbe que, depois da matrícula, a faculdade faça mudanças nas cláusulas financeiras do contrato sem que o aluno saiba, à exceção de reajustes. E as instituições já colocaram a lei em prática. Nós cobravamos uma taxa de reposição de prova, e aí ela dava a possibilidade para que todo aluno que não pudesse fazer a prova naquele momento, ele pudesse ter uma segunda opção. Como a lei veio proibindo essa taxa, nós seguimos o regulamento de não cobrar. No entanto, só quem pode fazer a reposição de prova é aquele aluno que tem um atestado médico, tem uma justificativa para a não realização. Agora, quem receber alguma cobrança indevida deve procurar o PROCON estadual, que também está de olho no cumprimento da lei. Olha, o PROCON vai se dirigir até o estabelecimento, ele vai solicitar que seja devolvido ao aluno esse direito que ele tem, e caso assim não faça, eles serão autuados. Pois é, como o Paulo disse no final da reportagem, se a faculdade estiver com essa prática de cobrança indevida, vocês podem entrar em contato com o PROCON estadual aqui da Paraíba. E a gente segue a edição de hoje, pessoal, estou precisando do TP, a gente segue a edição de hoje falando sobre a gripe suína na Europa, os moradores do leste europeu voltam a se preocupar com a gripe. Inclusive, houve uma pandemia em 2009. A reportagem é de João Neto. O leste europeu volta a sofrer com a gripe suína. A Bulgária já decretou estádio de emergência. 20 infecções já foram confirmadas no país e um perímetro de segurança foi estabelecido nos locais com maiores índices de contaminação. O país não é o único. A Eslováquia já tem dois casos confirmados e a Romênia atingiu um número recorde de 200 novas infecções só em julho. O aumento da infecção assusta os europeus, que vivenciaram uma epidemia há 10 anos. Naquela época, 44 dos 45 países foram infectados pela gripe suína. O primeiro-ministro búlgaro apontou os turistas romenos como causa da entrada da doença no país. Tenho certeza que os turistas romenos trouxeram essa praga. Eles comem à beira da estrada e deixam os restos no chão. De acordo com especialistas, os javalis que mergulham no rio Danúbio, nas viagens entre Romênia e Bulgária, são os principais responsáveis pela propagação do vírus. Cerca de 30 mil porcos já foram abatidos na Bulgária para tentar conter a doença. A gente vai voltar agora para conversar, voltar com Wesley Martins, que está em um passeio de barco pelo rio Senhawá, mas o assunto não é tão bom. Wesley, bom dia novamente para você. Wesley, você me ouve? A gente teve um pequeno problema, então no contato com Wesley Martins a gente volta. Oi, Bruno, é isso mesmo. Muito bom dia para você mais uma vez. Estamos aqui nesse passeio, né, muito bacana, pelo rio Senhawá, mas para falar de um assunto que não é muito bom, viu, sobre a situação dos reservatórios aqui na Paraíba. É que a ESA divulgou na última terça-feira um balanço aí sobre a situação dos reservatórios aqui do Estado, tá? Dos 132 analisados pela agência, 23 deles estão aí em situação considerada crítica, com menos de 5% do seu volume total de água. Eles têm um percentual aí, né, da quantidade de água nos reservatórios, então eles estão com 5% apenas do seu volume, tá? Outros 34 reservatórios estão em situação de observação com capacidade inferiores a 20%, enquanto 69 estão com capacidade superior a 20%. Apenas seis açudes aqui da Paraíba estão sangrando, ou seja, eles estão aí acima do nível estimado pela AESA, tá? Eles ficam nas cidades aí de Aracagi, de Arasagi, perdão, do Conde, de Mamanguape, Bananeiras, Alagoa Grande e também Sapé. Vale lembrar que, inclusive, a gente pode até mostrar um pouco aqui do nosso rio, né, do rio Sanhão A, o açude Pitácio Pessoa, Boqueirão, que abastece Campina Grande e outras 19 cidades estão com 21,98% de sua capacidade total. Em abril desse ano, o açude deixou de receber águas vindas do rio São Francisco, através da transposição, mas na última sexta-feira, as águas voltaram a ser bombeadas pelo Ministério do Desenvolvimento Regional e devem chegar à Paraíba em breve. Ou seja, é uma situação realmente complicada para as pessoas que dependem do rio para sobreviver, muitos deles cozinham, lavam roupas através da água dos açudes e está nessa situação aí bastante complicada aqui na Paraíba, a gente torce para que chuva bastante nos próximos dias e que tudo volte ao normal, tá? E a gente segue então acompanhando um pouco mais o nosso passeio aqui no rio Sanhão A, tá ok? Um dos rios, né, que cortam aqui a Paraíba, que encanta pela sua beleza, por essa parte que realmente muita gente se encanta, que conhece a Paraíba, muita gente vem aqui no Porto do Capim e aproveita aí esse visual. E no pôr do sol é que o negócio fica bonito mesmo, viu, Bruno? Eu volto com você, bom final de semana. Bom final de semana para você também, Wesley. Olha só que imagem catodona na cidade de João Pessoa, o Rio Sanhão A. E como o Wesley disse, realmente esperamos que chove bastante, vamos pedir a São Pedro essa ajuda aí para que a situação volte ao normal. Ele tá até tirando foto, é? Tá até tirando selfie o Wesley, pessoal. Criatividade é a nova moda. Você tem aquelas roupas que você não usa mais? Bom, saiba que você pode customizá-las e criar uma moda exclusiva sua. Acompanhe na reportagem Paula Farias. Hoje em dia é comum pegar uma peça do armário que não usa mais para modificá-la, tornando-a exclusiva e diferente. Nossa equipe vive aqui no Reformando Ateliê para saber como funciona o processo de customização. A designer Valesca Queiroz vai nos ensinar dicas de customização que são verdadeiras inspirações, não é, Valesca? Qual a peça que a gente vai customizar hoje? Então, hoje eu quis trazer uma proposta bem simples para vocês que é uma peça jeans que a gente vai fazer apenas aplicações nela, certo? Aplicações de pérolas, chatões e chatom de metal. A gente tem uma calça que foi queimada pelo ferro, certo? Dá para ver que está rasgada. Então, qual é a proposta que a gente pode fazer para não perder essa peça? ela não fica lá acumulada no guarda-roupa. Aqui eu vou ter vários bicos e o que a gente poderia pode pensar para essa peça? Fazer uma aplicação na parte lateral da peça inteira. Botar outro tipo de gripe aqui na mesma cor para poder salvar essa peça e a gente não levar ela para as peças lá esquecidas por conta de uma queimadora de ferro ou algo do tipo. A gente consegue fazer uma composição em cima de outra peça que provavelmente você não iria usar, né? Porque teve a queimadura do ferro e tudo mais. Eu também tive uma peça assim e tentei customizar em casa. Mas eu acho que a sua dica foi melhor que a minha no caso porque eu coloquei um tecido preto por cima da blusa branca. Uma fábrica de salgados promoveu um evento com vários influenciadores digitais para o lançamento de um novo sabor. Quem esteve por lá foi o repórter Wesley Martins. Está vendo toda essa galera reunida aí? É por um bom motivo. O lançamento de mais um sabor dos salgadinhos que fazem sucesso em todo o estado. Principalmente entre a garotada. Eu adoro o Kroh. O Kroh é uma delícia, gente. E esse novo sabor está conquistando nossos corações. A minha favorita era a de cheddar. Mas agora é todas, né? Porque a de bacon, sério, gente. Vocês têm que provar. Vocês têm que provar. Eu me apaixonei. O novo salgadinho de bacon já conquistou quem é fã da marca. Esse novo lançamento de bacon o menino foi maravilhoso, viu? Já comi, já peguei, já levei para casa, né? E todo mundo vai comprar, né? Porque é assim, recorde de venda sempre. E os digitais influencers ainda tiveram a oportunidade de conhecer um pouco mais da fábrica. Como são feitos e produzidos os salgadinhos mais famosos do Brasil. Já tinham mandado pipoca para mim que sobe e chega. Amanhã, comer com salmolesta. E eu também, né? Mas tu quer pipoca? Trai pipoca. Batata palha para a avó também. O avó gosta. Deu bem, vó. Um mês de pipoca lá em casa. Mas acabou com a minha casa. Na minha casa durou três dias. Postei numa história e chegou a família, o vizinho, uns amigos que nunca tinham falado comigo. Foi só a caixa ter chegado postei nesse chapéu. Para você ter ideia como o negócio é gostoso. Mas essa gota de bacon é com a maria, mano. E se você acha que parou por aí, está enganado. Ainda tem muitas novidades guardadas. Tem um daqui a uns quatro meses que eu estou lançando de novo. Mas o objetivo é esse, né? É sabor. Todos têm seu preferido. A gente lançou mais um agora e eu espero realmente que o pessoal aprove. O Wesley está quase virando também um influenciador digital, viu? O Bom Dia Rede B de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. E reveja as nossas reportagens no site redebhd.com. Semana que vem, Rafael Leite, quarta-feira, meia-noite e meia. E eu aqui no Bom Dia Rede B, sexta-feira, nove da manhã. O Wesley é final de semana para você. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho